Vaqueira, milho e doce, vaqueira, milho e doce Porque essa canagem eu vaqueirinha da igreja Sexta, sábado e domingo, minha vida é cordição Vaquejada e vaquejada, ganha da preguiação Me leva todo lado, só de linha de cartão Foto, vaqueira, prazo, farra no meu caminhão Prepara o cabaí, que o vaqueiro tá seguindo Cavalo pra selar, não tá esquecendo Quem é do lado, está outra coisa ali, eu ganho Seu vaqueiro, rejeitado e no sangue, eu não ganho Vaqueira, milho e doce, vaqueira, milho e doce Derruba a boi na faixa e na cama pra gostar Vaqueira, milho e doce, vaqueira, milho e doce Nunca sacanagem, um vaqueirinha da igreja Vaqueira, milho e doce, vaqueira, milho e doce Derruba a boi na faixa e na cama pra gostar Vaqueira, milho e doce, vaqueira, milho e doce Porque sacanagem, um vaqueirinha da igreja Sábado e domingo, minha vida é condição Vaqueira, milha e doce, vaqueira, ganha da feminização Entra na disputa outra vez, abri, eu ganho Sou vaqueiro respeitado e no sangue, eu não ganho Vaqueira, milho e doce, vaqueira, milho e doce Derruba a boi na faixa e na cama pra gostar Vaqueira, milho e doce, vaqueira, milho e doce Tudo é sacanagem, um vaqueirinha da igreja Vaqueira, milho e doce, vaqueira, milho e doce Derruba a boi na faixa e na cama pra gostar Bíblico, bateira bíblico, tudo que é sacanagem, o barqueirinho tá indo